Para ver o nosso time! O que é isso? Pessoal, agora vai ser meus três chutes. Galera, agora vai ser meus três chutes. Oh, nossa. Isolados, isolados. Oh, nossa. Uh-huh. Então galera, agora vai ser meus 3 chutes Vai ter, vai ter a posição no final Agora galera, é meus 3 chutes Oi Oi Galera, agora vai ser a segunda rodada do desafio Tic Tac Então, bora para a última rodada Agora vai ser meus 3 chutes Tic Tac Agora vai ser meus 3 chutes Tic Tac 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 Tic Tac